Pô, os cara tão explodindo, vamos morder uma parte de fatia desses dedos... Não, a gente não imaginou isso. Imaginou sim! Que imagem? Tô brincando, cara. Que isso, cara? Caralho, a cara dele! O cara assustou, ele tá foda! O que que tá assustando? Porra! Vamos... Caralho, Truto! É que eu tô assistindo muito, metaforando... O cara já meteu uma voz aguda, falei... Fudeu, puxou o rebalho, cara!